O que que vai acontecer com o meu olho? Bom, esse vídeo bobo que eu fiz há um mês atrás, eu pedi 10 mil likes, mas poderam trazer aqui uma lente pra vocês que fosse parecida com o de Tokyo Ghoul, que é dos gols, dos personagens de anime, tipo Kaneki, Yato, enfim. Eu pedi uma meta de 10 mil likes e olha só, vocês bateram essa meta e agora aqui estou, depois de um mês. Me desculpe pela demora, eu demorei realmente pelo fato de eu ter ficado doente e ainda eu tô, então eu já peço desculpa desde já pela minha voz rouca, estranha, baixa. Mas enfim, chega de violação, antes de mais nada, não me esqueça de estar inventando a pouco do valor nesse like. Sério, deixa muito like aí se você quer que eu traga mais vídeos assim. Deixa nos comentários sugestão, mano, se você quer que eu traga mais lente, que tipo de lente, ou alguma outra coisa curiosa de algum vídeo, tá bom, enfim, você, deixa nos comentários. Não custa nada deixar nos comentários também aí, pelo amor de Deus, eu tô morrendo aqui, né, tô tudo bem. Enfim, esse vídeo que eu fiz, que eu não esperava acho que nada dele, porque foi um vídeo bem simples, mas eu particularmente gostei muito e vocês também gostaram muito e ficaram pedindo pra estar trazendo logo essa lente, logo, vídeo assim, trazendo mais coisas curiosas e bizarras, curiosas. Mas eu então, eu trouxe um vídeo da lente e eu nunca, nunca usei lente na minha vida, então você nem vai pra colocar esse troço. E eu só sei que eu tinha que esperar ficar duas horas o negocinho lá no cotidinho dele lá, já ficou as duas, já passou de duas horas, na verdade, mas enfim, deixa eu falar. Eu espero que seja bom ainda. Eu espero que meu olho não caia. Azedou, tá? Eu acho. Eu não sei como vai acontecer, mas vamos colocar esse negócio, vamos ver como vai ficar. Eu espero que fique legal, eu espero que fique o jeito que tá na imagem. Eu acho que é errado você comprar pensando que vai ficar do jeito que tá na imagem, né, mas... Tá? Ai, meu Deus. Se meu olho cair, eu trouxe. Então, vamos bater uma outra meta pra estar trazendo outras lentes, umas lentes mais e mais parecidas, porque, meu amigo, essas lentes são muito caras, então eu comprei a mais em conta lá, a mais parecida, assim, não é aquela coisa de falar assim, meu Deus, que lente dente, que o cara virou um gol. Nossa Senhora! Mas também não é aquela coisa de falar, nossa, que porcaria. Ou talvez seja uma porcaria. Mas o que importa é que eu fiz de coração pra vocês, então, na verdade, já deixem o like, vamos continuar batendo a meta aí de 10 mil likes quando você tá trazendo mais e mais e mais e mais lentes desse jeito, assim. Vamos... Vou mostrar pra vocês. Bom, a lente, ela está aqui, e eu vou tentar mostrar pra vocês sem perder. Apesar que eu acho bem difícil perder isso aqui, porque ela é vermelha, mano. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu vou tentar tá mostrando. Deixa eu ver... Ai, meu Deus. Aí, ó. Aí, o milhão te fazendo porcaria já. Mas eu vou te falar a verdade. Ah, eu não sei se vocês conseguiram ver. Mas ela tá ali. Ela tá banhada aqui ainda. Eu não vou pegar na mão agora, porque eu tenho que ir lá, lá... Lá, lá a mão, né? O olho aí demorou. Aí eu vou embora de ver. Aí, meu olho cai, literalmente. Mas vamos estar tentando colocar isso aqui, vamos ver como é que vai ficar, se ele vai irritar o olho ou não. Lembrando, eu nunca usei lente na minha vida, então eu vou ficar umas três horas naquela porcaria tentando colocar essa lente. Mas eu espero que fique legal. e eu já... Meu olho é bastante irritado, porque a coisinha fica vermelha. Então... Mas ele já é vermelho também. Vamos pôr lá, né? Vamos pôr. Vamos ver como vai ficar esse troço aqui. Aí eu já ponho, mato, capai, eu tudo e vamos ver se vai ficar parecido com o Tokyo Ghoul. Vamos voltar, que vocês estão preparados pra ver como é que ficou esse negócio? Eu achei bem da hora. E vamos ver como é que vocês acharam também. Deixa nos comentários aí após que vocês verem isso. Lembrando, mano, que é uma lente vermelha. Não é bem aquela que eu mostrei pra vocês, que tinha o fundo preto, mas, mano, ficou muito da hora. E eu já explico pra vocês o que eu tô sentindo. Eu só quero mostrar pra vocês. Lembrando aí, no três, vocês deixam o like e já vejam como é que ficou esse negócio. Vou contar até três, vocês dão o likezão e vamos ver a reação. Já tô até com a máscara aqui, já tô me sentindo um careque aqui. Já vai lá. Três, dois, um, e... Deixa o like e vambora. Caraca, mano. Ficou muito, muito legal. Ela vem em duas, só que eu só quis colocar uma. E, mano, olha só. Ficou muito, muito legal mesmo. Eu gostei, mano. E eu achei que ela ia ficar irritada, mas... Tá, tipo, não tá normal. Eu sinto que tem alguma coisa gelada no meu olho e eu sei que tem alguma coisa aqui. Mas óbvio que eu nunca usei lente na minha vida, então... E fora que alguma coisa no seu olho também. Você que não usou lente, eu acho que fica estranho. Eu achei que eu ia ter dificuldade de pôr, mas ela é uma lente gel e foi bem simples de pôr. Eu juro pra vocês, foi a coisa mais simples. Eu coloquei na segunda tentativa. Eu tive mais dificuldade de tirar o negócio e deixar ele grudado na ponta do meu dedo do que pôr dentro do olho. Eu juro pra vocês que foi mais difícil pra mim fazer isso do que pôr dentro do olho. O dedo pra mim foi o que foi mais fácil do mundo. Eu não sei se é porque não tem agonia essas coisas. Talvez, não sei, mas... Mas eu obviamente gostei. Ele manda essas lentes que não pode ficar usando por muito tempo, tá? Então se você coma com essas coisas, não durma com lente, nem com uma lente. Pode dormir, na verdade. E essas aqui, vocês não podem ficar muito tempo porque elas são lentes de, tipo, festa, lentes de cosplay. Então é pra você ficar algumas horas com isso. Não 24 horas com isso. Não pode ficar 24 horas com isso, beleza? Então leia as instruções caso vocês queiram comprar lentes, beleza? É sério, isso aqui é perigoso, mano. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo. Então toma cuidado, mano. É sério. Mas vamos lá. Ficou muito legal, mano. Eu gostei demais, saca só. Mano, ficou legal. Agora vem a dúvida de muitos aí que não querem aclarar. Esse que é olho ou qualquer lente no olho errado. Eu acho que eu coloco a lente no olho errado. Parando pra analisar aqui. A lente já passei nesse olho aqui. Mas isso aqui, entendeu? Agora já foi. Eu não vou tirar e por que não? Vai ficar nesse olho aqui mesmo. Pode estar errado ou pode estar errado. Porque se olhar da imagem assim, o cara aqui tá com o olho aqui. Mas se você for imaginar o cara aqui na sua frente, o olho ou o gol dele é nesse lado aqui. É no lado esquerdo e não no direito. Mas eu coloquei no que na hora. Eu só queria pôr e arrumar isso aqui. Mas na frente, eu coloco o olho certo, coloco minha máscara. Ele fica show. E calma lá, mano. Se vocês querem que eu veja a reação do pessoal aqui da casa com essa lente, eles sabem que eu vou comprar. Mas até agora ninguém me viu usando. Porque é a primeira vez que eu tô usando. Então eles vão ver no vídeo. mas não ver vídeo, ver real. Eu acho que é diferente. Acredito eu na minha cabeça. Não sei vocês aí. Mas se vocês querem que eu veja qual é a reação do pessoal, deixa aí nos comentários também. Se vocês querem que eu vou em algum lugar público, tipo shopping, deixa nos comentários também aí. Manda lá no meu Twitter, no meu Instagram, essas coisas que eu faço. Eu posso estar indo com máscara, eu posso estar indo em full cosplay. Mas isso vai ter que ter muito like nesse vídeo aqui. Beleza? Sério, eu quero muito like. Deixa muito like. E vários comentários se vocês querem ver outros tipos de lente, o que vocês querem ver. Se vocês querem ver charinga, querem ver olho de cube, olho de modo sene, olho daquilo, olho da... Não sei, deixe todos os comentários aí todos os tipos de olho que vocês querem ver que eu vou ir atrás conseguir porque eu gostei, mano. Eu gostei bastante. Eu vou comprar um monte. Dura três anos mesmo, então dá pra curtir bastante. E agora vamos ver como é que isso vai ficar com a máscara. Máscara, máscara, pessoal, não vou usar o tapa olho porque eu, por favor, não gosto. Eu vou comprar uma outra máscara que tá sendo encomendada a Super Show e eu vou mostrar pra vocês em breve, beleza? Agora vamos ver como vai ficar aqui. Ficou mais ou menos. Ó, essa máscara aqui, ela... É, ficou legal, mas é que eu não gosto muito dessa máscara porque ela não dá certo no meu rosto, por isso que eu gosto de usar lá no pescoço. Mas eu acho mais bonitinho no pescoço também. Eu acho mais bonito. Gostei demais, mano, mas em breve vai estar vindo essa minha máscara nova e em breve vou estar full canequi. Vou estar bem, bem, muito, muito canequi mesmo. Vai ser bem legal. Então, muito obrigado mesmo se vocês assistiram até aqui, mas não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo se vocês querem que eu traga mais vídeo com essa lente, reação com essa lente, o que as pessoas acham, deixa nesse comentário aí, que eu traga mais vídeo desse jeito assim, beleza? Muito obrigado mesmo se vocês assistiram até aqui, não esqueça de estar deixando muito, muito like nesse vídeo e nós se vê num próximo vídeo porque agora o canal vai estar voltando assim que minha voz também está voltando. E me respondem nos comentários, tá, quanto que é mil menos sete. Falou, tá, que é nóis! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!